Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Convida aí Vou mandar um convite aqui pra quem quiser ver meus amigos Aí já Enfim, aviso todo mundo Quem tiver disponível assiste a gente Legal, eu quero te agradecer Muito a sua boa vontade E seu carinho de estar aqui com a gente conversando Já vi que a minha amiga Neuminha Está aqui Então não vou convidá-la que ela apareceu aqui Convidar o Marcão da Tajima Marcão é figura boa O Nelson Faria não vai entrar Porque ele é um senhor já Muito derrubado Muito derrubado Mas eu estou convidando quem eu estou vendo aqui O Luquinhas O Nelson já esteve aqui com a gente conversando Entre os convidados Eu vi nas suas propagandas lá Pronto, já chamei uma galera Vamos ver quem fica com a gente Marcinho, quero te agradecer muito Teu carinho, tua boa vontade de estar aqui conversando com a gente Muito honrado Um prazer, um prazer Peço desculpas por ter desmarcado a primeira vez Mas tem aqueles compromissinhos que a gente tem de última hora E você foi super compreensivo também Eu te agradeço também pela compreensão E graças a Deus pintou, né meu irmão? Porque o mercado está ruim, está difícil Então quando aparece alguma coisinha para ganhar um troco Pega pelo calcanhar, não deixa fugir não É isso aí Nasceu em São Paulo Como é que foi Efetivamente, corretamente Geograficamente Você nasceu aonde? Eu sou paulistano Nascido em São Paulo Na gema Na gema de São Paulo E nascido na Climação Que é um bairro que eu morei por muitos anos E depois Agora eu moro no Brooklyn Mas no momento eu estou no litoral É bom, você tem toda a pinta de carioca, né? Já deve ter dito isso para você 250 mil vezes, né? Cara, eu sou daqueles caras que Eu não sirvo para morar no Rio de Janeiro Porque eu certamente ia virar um vagabundo Porque eu não resisto àquela praia Eu tenho um sério problema Com passar na frente lá da Barra, por exemplo E não ficar na praia No recreio ali Aquele lugar eu adoro aquele pedaço Macumba E toda vez que eu vou ao Rio Trabalhar Geralmente eu vou ao trabalho Quase não vou ao passeio Eu levo minha prancha Meus amigos já sabem qual que é a minha rotina E até é engraçado O ano passado O Paulinho Serra Que é o meu amigo da comédia Eu até falei com ele de manhã Eu fui ao Rio E aí ele assistiu o jogo do Flamengo no Maracanã Que ele estava transmitindo pela web E eu nunca tinha ido ao Maracanã Porque eu não sou muito legal da futebol Mas Pô, Maracanã é Maracanã, né? E aí ele pegou de manhã Fazendo o plano Então eu te levo para a praia Te deixo lá Você volta de Uber, não sei o que Eu falei Pera, Paulinho Mas você vai para o Maracanã? Será que eu poderia ir? Ele... Mas você quer deixar de ir na praia? Eu falei Para o Maracanã eu troco Aí fui assistir o jogo do Flamengo Sou corintiano Mas adorei, cara Adorei Virei flamenguista Rápido, assim, sabe? Não, é uma torcida Alucinante Tanto quanto a... No Corinthians, né, cara? Que é outra coisa mágica, né, cara? Puta, mas eu fiquei encantado Ele viu minha cara Assim, eu... Cara, que legal Sabe? O Maracanã Então é uma coisa que eu já resolvi Assim, né? Já matei essa... Esse sonhozinho possível Eu chamo de sonho possível Sonho impossível já foi Meu cara Você nasce numa família Que tem... Tem uma atmosfera musical Sua avó tocava piano Seu tio mexia com regional de chorinho Seu avô Fala um pouco sobre a atmosfera musical Tia, avô Fala um pouco Como é que você nasce nesse berço musical Porque você é autodidata Mas essa verve Essa contaminação Vem lá quando você é moleque Brincando, correndo Entre um piano e outro Perfeito, perfeito É, então Até o termo autodidatismo Que eu fui conhecer muito depois Porque um cara me fez Fez uma matéria comigo E com alguns outros Profissionais autodidatos Não só da música Matemáticos Enfim Foi interessante essa matéria O ponto comum dos autodidatos Mas o ponto comum Uma das coisas é o que você falou É o ambiente Porque eu também, como você falou bem Eu fui bombardeado naturalmente Pelo universo musical Naturalmente na minha casa E nos lugares que eu frequentava De todos os lados, Edu Inclusive onde eu tô no litoral aqui Tem uma história muito legal E aonde, desculpa O litoral é aonde precisamente? Praia Grande De São Paulo E aqui É uma sorte minha Assim, né Mas tudo Combinou Conjuminou Pra as coisas se acertarem Pra música mesmo Porque Eu tô num bairro pequeno aqui Residencial E aqui a minha rua A gente chamava de Rua 6 Agora ela tem nome Mas eu só chamava de Rua 6 Na Rua 5 Que é a rua Ou seja, a rua do lado Viveu a vida inteira Até a morte O maestro Luiz da Rua da Paz Na rua de trás Então assim Era no quarteirão Seguinte ao meu Eu virava a minha esquina Eu já tava na casa dele Então já tinha isso na minha casa Vim pra praia Conheci o maestro Que fazia Ele pegava orquestra Eu conheci o maestro Zezinho Na casa dele Que foi do Silvio Pra quem não sabe Foi do Silvio Santos A vida inteira Os três do Rio Conheci na casa dele Que ele recebia Ele era um maestro Era um cara muito querido Além de um grande maestro Era uma pessoa muito querida Então ele recebia muita visita E eu como era um menino precoce Com 14, 13 Ele me ligava No telefone daqui Porque não tinha celular Marcinho Vem pra cá Traz a guitarra Aí eu ia pra lá Aí fazia eu ligar a guitarra E mostrar Pra esses caras todos Que eu te falei E pra muitos outros Eu tocando E aí ele fazia Às vezes orquestra Pegava orquestra Montava de graça Pros moradores daqui Então era um negócio Assim que surreal Então Fora a minha família Eu tinha ele E esse ambiente E aqui também no litoral Eu tinha uns amigos Que tocavam Os Cisão Machado Os sobrinhos dele Tinha um caso aqui Na rua 4 A minha 6 Na rua 4 Duas pra lá Então ensaiava Que ambiente meu compadre Não tá nem pra fugir E nessa época Eu nem sabia Quem era Cisão Eles falavam do Cisão Eu não tinha nem ideia De quem fosse Cisão Mas Ah nosso tio é o Cisão Eu ah tá bom E aí E eles já tinham banda Eles eram mais velhos Do que os filhos E aí foi que eu vi Assim O negócio da banda Guitarra Bateria Baixo E aí Aqui foi minha grande escola Porque eu vinha Todas as férias E ali Eles também vinham Passar férias Então tinha o maestro Tinha esses caras E a minha família Meu tio Que foi o grande Uma grande inspiração Na verdade Porque ele que tocava Profissionalmente Levava nos lugares Que ele tocava Eu já via a música Num ambiente Real dela Não só o cara ensaiando Eu ia lá pra ver Era novinho Ele levava a tarde Pra ver passagem de som Aí eu conheci Tudo quanto é música Paulistano Dos feras Que tem até hoje por aí Então não tinha como ser diferente Deu no que deu Fui virando músico devagarzinho E fazendo Mas olha só Eu fico pensando o seguinte Marcelo Seu avô Era do regional de chorinho O avô da gente Sempre é o herói Então quer dizer Isso já balançou Você tem Um tio que tocava baixo MPB Jazz Toca A sua tia Com o piano Agora Esse detalhe do piano Que me chama a atenção Porque quando você toca Quando a gente vê você tocar A gente vê um pianista A gente vê um pianista Tocando guitarra Então esse Ah legal É o estilo Jordan Tudo bem Não importa Vamos dizer Então eu acho Que o piano Achômetro Que o piano Deve ter sido algo Fascinante pra você Além de ser um instrumento Visualmente mais fácil Que é o instrumento Que tá à sua frente Teclas brancas e pretas Perfeito É mais leve Pra uma criança É então Mais ou menos Porque assim O piano De fato É a história Que eu acho legal Contar a história Eu já contei isso Algumas vezes Mas poucas vezes Mas a minha tia avó Tinha um piano em casa E a gente fazia Aquelas visitas formais A ela Uma velhinha Ela já era uma senhora Então a gente ia visitar Na casa dela Morava ela Uma outra tia Então tudo Os parentes Aquelas tias Famosas Todo mundo tem Aquelas tias mais velhas A gente ia lá E aí tinha um piano Na casa dela E eu Ficava alucinado Com esse piano E essa parte Dessa parte da família Não era a parte profissional Era a parte Que via com partitura Tocava alguma coisa Minha tia tocava Por partitura E esse piano Foi muito importante Na minha vida Porque foi ali Que todo mundo começou A sacar Que eu tinha jeito Porque foi o que você falou É mais didático Você vai lá Aperta a tecla Sai o som Você compreende Mais fácil Tinha toda a formalidade Contei isso Que o Nelson faria Do programa Eu tinha que lavar as mãos E levantar Até o Nelson Fala que ele lembra Do cheiro Também Eu levantava A tampa do piano Cunha o paninho Pra não bater E ali O pessoal ficava na sala Nossa Ele tá tocando alguma coisa Já tirava a música Da novela O que eu ouvia No ambiente Eu saia tocando De ouvido E aí esse piano Acabou indo pra minha casa Meu pai comprou Esse piano da minha tia Quando ela se mudou E aí O meu início Foi nesse piano Mas eu já tinha violão Em casa Tinha esse ambiente Como eu falei Musical As reuniões Todas em casa Eram com música Minha mãe canta muito bem Então tinha Bossa Nova Tinha MPB Meu tio que toca Até hoje Ele levava um monte De amigos que tocavam Sempre acabava Na roda de música E esse piano Foi crucial Mas aí o lance Foi Stanley Jordan mesmo Entender a guitarra Desse jeito Foi porque eu vi O Stanley Jordan Na época Me falava Desculpa Desculpa Você viu Ou ouviu Não entendi bem Eu ouvi Porque não tinha como ver Não tinha como ver A mídia Não tinha Não tinha a parte visual ainda A não ser que ele viesse Fazer um show E você fosse assistir o show O registro era muito pouco E porque o estilo de música Também não era uma música pop Então nunca ia aparecer Na televisão O Stanley Jordan A não ser que fosse Eventualmente Quando você Quando você ouviu O Stanley Jordan Pela primeira vez Que eu acho que é uma referência Para um monte de gente Um monte de guitarrista No mundo inteiro Inclusive os brasileiros Você tinha Que idade Que essa curiosidade Bateu em você 14 anos 14 anos Perfeito Exatamente Porque eu estava no Foi no primeiro colegial Tinha 14 para 15 anos E um amigo da escola Eu lembro direitinho Até onde foi Na casa de um amigo da escola Ele tinha uma banda De pop nacional A minha geração Era a geração do pop nacional Ele tinha uma banda De pop nacional E esse cara Na casa dele Pegou uma fita cassete Ele botou E eu fiquei assim Muito Eu lembro assim De uma cena Eu ficando muito Chocado com o que eu vi Eu não acreditava Eu falava Nossa Foi a primeira vez Que eu tive a sensação De quanto o mundo Era grande Nossa Quanta coisa deve ter Que a gente não conhece E eu percebi O quanto a gente Estava atrasado Nossa Se um cara já toca assim Eu nunca vi isso Não sei nem como que é E aí Por coincidência Eu não lembro exatamente Detalhes Mas assim Começaram a me falar Do Sanejano Meu tio me falava muito Tem um cara Porque eu gostava do Van Halen Já tocava Tinha essa coisa do Eu tinha facilidade Porque o Van Halen Também foi Inovador Para a minha geração E aí Como eu estava mudando Já meu estilo musical Me falava o Sanejano Então veio a calhar E eu comecei a tentar Alguma coisa em casa Sem nenhuma pretensão Como uma criança Tendo 15 anos Lá em casa Tocando O que aconteceu Quando eu ia tocar Em algum lugar Aí no meio do No meio do show Pediam Toca aquele negócio Aí o pessoal Acresceu o olho Nossa Que diferente Porque o Sanejano Até hoje Não é conhecido Imagina naquela época Então causava um espanto O jeito de tocar Aí ficava tudo Eu ouvi Eu ouvi falar Tem um cara E eu virei Meio um representante Brasileiro Do Sanejano Fiquei muito taxado A isso Comparado com ele Então estou fazendo Um resumo Do que foi Eu queria Que você desse Dois passinhos Para trás Porque você falou Um negócio curioso Você falou assim Eu estava mudando De estilo Isso me chamou Atenção Você recebe Um monte de influência Dos parentes Aprende a tocar Sozinho Tudo normal E vai Ouve isso Ouve aquilo Mas tem um certo Momento na sua vida Que deve ser Por volta dos 16 Aos 18 anos Por aí Que você começa A ouvir músicas Que tocam a você E não que tocam Os outros Que você gostaria de tocar Você falou Música brasileira Rock brasileiro Pode ter sido Aí quando você começa A mudar de estilo Você dá de cara Com o fenômeno musical Que é o Stanley Jordan Perfeito Por que você quer mudar De estilo É identidade mesmo Você se sentir Representado Por você mesmo Então Pode ser De uma certa forma Sim Edu Mas o motivo Na época A questão foi Os anos 80 Para a minha geração Foi o rock E o pop O rock De fora E o pop Aqui dentro O Lu Santos Marina Todas as bandas de pop O traje a rigor Era a minha geração Para você tocar Numa festinha Agradar uma roda Você tinha que saber Alguma coisa do Paralama Sucesso Era o que se tocava O Lu Santos Como eu falei Então Isso O número um Isso daí E na minha escola Eu estudei no objetivo Eu tinha muito roqueiro Metaleiro até E quando O meu tio Ia na minha casa Eu tocava a bossa nova E me ensinava Algum acorde Daqueles lá Quando eu chegava Para eu tocar Num lugar Que tinha um ambiente de rock Eu tocava um acorde Isso aqui Por exemplo Os roqueiros Tivessem um olho Nossa Esse acorde aí Não sei o que Putz É demais E eu já estava Meio que Incorporando isso Sem perceber Mas Esse tipo de música Eu não sei se você concorda Não tem muita cara Você não distingue Um bossa novista Na rua Você não distingue Um cara Esse cara gosta Às vezes a gente brinca Esse cara gosta de MPB Roqueiro e sambista Você percebe Aquele cara é roqueiro E aquele bichinho ali É sambista Fora isso Todo se parece De tribo Você está falando de tribo Visualmente Visualmente Exatamente Perfeito E eu achava Eu achava que Aquilo não tinha muita cara Não era tão expressivo Então assim Na escola Se eu não fosse cabeludo Se eu não tivesse aquelas roupas pretas Você não estava inserido ali Sabe E também não conhecia tanto Mas o meu tio Como um bom assim Como um bom músico Ele me apresentava as coisas Então geralmente em fita Ele passava Ouve isso E ia me dando coisa Só que eu não entendia Ele até brinca até hoje Que eu não entendia Ele não entendia mesmo Porque ele me dava Oscar Peterson Me dava coisas muito rebuscadas Do jazz Me apresentou De uma forma muito agressiva E eu não me simpatizava Mas eu já gostava do George Benson Porque ele tinha uma linguagem Um pouco mais Mais top Ele passeava nas duas coisas O Stanley Clark mesmo Na minha época Ele era o fenômeno do baixo O meu irmão A gente adorava o Stanley Clark Porque ele era um virtuoso Que tocava funk Então aquilo foi minha mudança Essa transição foi isso Eu passei do rock Para o funk E aí Instrumental E vou te falar Outros dois caras Eu até estou feliz Que um deles vai fazer uma live Para o Faís No sábado A gente assistia muito A TV Cultura Aliás não tinha As TVs eram fechadas E a TV Cultura Tinha muita coisa Assim, legal E uma das coisas Marcantes também Foi o Eraldo Dumont E o Luiz Ross Tocando juntos Duos de violão Aquilo Quando eu ouvi aquilo Eu falei Puta, eu quero tocar É isso Puta, né No violão? Com o violão É tudo combinadinho Aqueles números Então eu comecei a fazer Com o meu irmão Isso aí O meu irmão tocava Também então Vamos tocar de duo Fazer instrumental Aí eu conheci a música instrumental Por causa desses dois caras E aí veio Aquele bolo de fita Que o meu time me dava Começou a fazer sentido Puta, aquilo que o meu time me entregava Agora eu comecei a entender Então era Billy Coba Eram coisas muito Muito virtuosas Para a época já Muito à frente Isso é bom Porque eu acho que Deve ter te dado Um destaque No meio da tribo A partir do momento A partir do momento que você Se abriu Abriu a cabeça Abriu o coração Para receber esse tipo de coisa Você começa a ganhar Uma personalidade Começa a fazer um estilo E ganhar uma fama Que é até de virtuoso Pô, o cara é virtuoso Ele bota uns acordes malucos lá Pô, o cara é diferentão Não, você falou perfeito Agora Você fez uma tradução perfeita Por isso que eu sei que é live com você Um cara inteligente Você traduziu bem Você traduziu bem Porque Eu não conhecia Eu já contei isso também Algumas vezes Eu falo isso Porque tem gente que já ouviu falar Mas assim É muito importante isso Eu não conhecia O universo De guitarra no Brasil Eu não conhecia esse universo Para mim O tocar ainda As referências eram o meu tio Então o meu tio me apresentava A noite paulistana Que eram os músicos da De Boate Aquela coisa toda Dos músicos que são incríveis São as minhas Minhas grandes referências De todos os meus Ídolos também Mas que não são conhecidos Popularmente São aqueles caras da noite Que você fala Pô, tem um cara Que toca pra caramba ali Enfim Poucos Atravessaram essa barreira Como o Anismar Por exemplo É um cara que transcendeu Ele criou um nome Como um cara Enfim Mas os outros Todos da geração dele Se você falar Você não conhece nenhum A maioria da galera Não vai saber nem quem é Mas são todos os caras Que o Anismar ouvia Que ele fala Ontem ele me ligou Contou uma história Engraçadíssima Com o meu tio A gente morre de rir Porque eu sei O que ele está falando Mas ele transcendeu Ele foi para um outro universo Atravessou E aí Eu fui participar De um festival Uma vez De guitarristas E eu era o cara diferente Porque eu tocava Já na técnica diferente E um repertório Você falou bem Por isso que eu falei Que você traduziu Aí eu entrei com Asa Branca Eu toquei uma bossa nova Sabe E aí isso realmente Era uma coisa diferente No meio de todo mundo Todo mundo era muito bom Mas eu era diferente Então eu comecei A ser requisitado Por tudo que aparecia Porque era guitarra Puta Tem todo mundo Ah vai o Marcinho também Porque é uma opção diferente Então eu fiquei Com uma opção diferente Boa Mas é um caminho profissional Vale demais Mas que não foi planejado Você falou bem Você não foi planejado Sim Não, não Não planejei nada E aí descobri E por outro lado Edu Essa galera toda da guitarra Eu via que eles se preparavam Muito para o palco E eu não Eu me preparei para a vida Que meu tio me mostrava Que era tocar Eu até hoje falo isso Na pandemia eu sofri um pouco Porque eu não tenho curso Eu não gosto muito Assim Eu acho que tem muito Então o meu negócio Sempre foi tocado A minha geração Sempre foi tocar Seja no bar Seja no restaurante Só que eu também Transcendi Assim no sentido de patrocínio Então fui um pouquinho Mais longe Descobri esse universo Legal também Que também muita gente Não conhece que tem E isso me ajudou muito Porque me levou Para lugares melhores Assim me apresentou Para uma outra Outra galera E eu continuei fazendo A noite Que eu gosto muito Porque me deu repertório Até hoje eu gosto de repertório Eu gosto de tocar de tudo Assim do meu jeito Eu entrego as coisas Do meu jeito E eu descobri ali Como é infinito Como é grande Essa parte E continuei Seguindo essa minha parte Virtuosa Que o pessoal gosta de falar Nossa, o cara é virtuoso Duas guitarras Três guitarras Mas sempre muito Não me defendendo Mas sempre muito preocupado Com o repertório Com música Então Eu vou descobrir Eu falo Putz, se eu trouxer Para o meio ambiente Como é que fica isso Que legal que é Que gostoso Então eu não tenho Eu fui muito taxativo Com preconceito Primeiro que eu tocava Em lugares Foi do que pediam Aquele óbvio Sabe Como deixar o óbvio Mais legal Entendeu Às vezes não é o que eu quero Mas eu estou indo ali Então se eu estou indo ali Naquele ambiente Pô, eu só quero dar essas pessoas Não vou querer ficar Me impondo muito não Sabe Eu prefiro fazer o cara sorrir O cara olhar Caramba, que legal Como eu já fiz muito Pô, aquele cara ali O que será que ele gosta Deixa eu olhar para a cara dele Bom Queen Queen não é muito a minha parte Deixa eu fazer uma versão Do Queen Para pegar aquele cara ali E fazer a minha versão O cara olhava Caramba, três guitarras O cara tocando a música Que eu gosto Sabe assim Então se virou uma coisa Muito legal na minha vida Por causa da noite Do ambiente musical Sempre com meus amigos Aí muda um acorde Né Eu uso o termo muito Que é meio assim O meu chavão assim Traz para o meu Trago para o meu ambiente Seja o que for Eu não tenho mais preconceito Eu gosto de descobrir Trazer para o meu ambiente Deixar legal Se não é tão legal Harmonicamente Melodicamente Ritmicamente Eu trago para o meu ambiente E deixo legal Tenho que deixar legal E eu acho também Que depois que você Consegue uma assinatura No quadro Você consegue Tem alguns artistas Alguns pintores Que a gente bate o olho Salvador Dalí Não precisa assinar o quadro Eu sei que é Salvador Dalí Pablo Picasso Não precisa assinar o quadro Eu sei que é Pablo Di Cavalcante Não precisa estar escrito Di Cavalcante Eu sei que é o Di Cavalcante E quando você consegue O artista consegue Uma estrutura musical Que o represente Ele não deve abandonar jamais Ele deve amplificar Melhorar Qualificar Que é o que você conseguiu Ao longo do tempo Não vai ficar brigando Agora ao mesmo tempo Eu fico imaginando Que um cara Que consegue essa personalidade E que vai acompanhar Alguém à noite Na noite Uma temporada Uma turnê O que for Um cantor Uma cantora Ele também tem que se conter Porque ele não pode Atrapalhar Apesar de ter O seu momento de solo Você tem que fazer A cama pro sujeito Pra ele brilhar E naquele instantezinho Que ele te dá Pra você solar Você arrasa Mas Isso é difícil também Pro cara que consegue Uma personalidade musical Assim, não? As partes Não ruins Mas talvez os conflitos são Quando você cria um nome A minha geração Tinha muito Tinha Tinha muito O negócio do nome Da gente brigar Pelo nosso nome Eu acho que tem um nome Como guitarrista A gente associar Inclusive tudo que eu fizer O meu nome vai somar Com aquilo Até na época do Faustão Eu lembro que muita gente falava Pode não ser real Mas assim Eu assisto Faustão Por tua causa O Marcinho Eiras Está no Faustão Eu gostava disso O Marcinho Eiras Foi substituir Tomate no Jô Então meu nome Já estava meio feito Pra galera da música E eu ia lá E entrava com um nome Então eu percebi Que era legal Só que na parte Você falou bem No Faustão Por exemplo Que era um programa popular Eu tinha que servir Então as três em casa Não serviam Já tinha teclado Então eu tinha que abrir mão Da minha função E tocar Pro que pedia Claro que Virou uma marca E muita gente Eu até falo isso Eu até vou fazer Um comentário interessante Vou dizer bacana Mas é mais interessante Até porque Se um amigo meu Falar assim Pra mim Vem tocar aqui Mas traz só um violão Ele falou pra mim Cara O dia que eu fizer isso Por preguiça Eu sou um cara morto Porque Aqui atrás Tem uma parafernália De coisa que me dá Um trabalhão Não sei Ele falou assim Não Você vai ganhar a mesma coisa Mas eu penso assim Primeiro em mim Juro Em mim Até porque Se o cara vai te assistir Você chega lá E você está de violão Eu vou ficar puto da vida Eu vou ficar Mas você falou Talvez o meu terceiro motivo Ou talvez o segundo Ligado Primeiro eu Que é o que eu me propus Primeiro a música Vai Porque eu vou pela música Então o que eu me propus A fazer Segundo Pra mim Terceiro Exatamente o que você falou Às vezes Eu vou na noite Passa o batido Ninguém me conhece Chega num lugar Que eu não sou nem um pouco conhecido E acontece muito isso Eu tenho que conquistar Como qualquer um Que chega num palco Conquista A audiência Como eu te falei Ah, vamos achar Esse cara da Ingoçada de Queen Esse de Bolsonaro Vamos fazer uma miscelana De coisas do meu jeito E eu vou conquistar Um monte de novos fãs Ou simplesmente O cara vai olhar E falar Que legal esse lugar Tem um quadro bacana A música é boa E a comida é maravilhosa É isso Pra quem está num lugar assim E aí eu falei Cara E a terceira coisa É o público É exatamente um cara Que vai me ver Puto Marcinho Eu vi o Marcinho Com violãozinho lá Puto Esperava ver ele Com as três bitadas Fazendo tudo o que ele faz Agora Obviamente Quando você vai servir No Faustão Por exemplo Não cabia Cara Eu falei Aqui não cabe três bitadas Cabe uma E o dia que eu precisar Que o maestro Fale Traz as três bitadas Eu levo Mas não Eu trabalhava pra música Então era muito além Do que Do virtuosismo Muito além Do que eu me propus a fazer Não É tocar junto Tocar certo Tocar o acorde certo Eu sabia que ele ia estar feliz Ele não precisava de um virtuoso Ele precisava de um cara Que acompanhasse Então ponto Marcinho Eu estava aqui pensando Com certeza Estava pensando na sua vida profissional Estou te ouvindo E pensando o seguinte A gente pode dividir a sua vida Artisticamente falando Em três departamentos Primeiro o departamento do próprio estilo Que você encontrou esse estilo E isso é fenomenal Acho que aquele artista Que dá o primeiro acorde E o cara fala É fulano Porra ele está feito Ah é a batera É o teclado É o baixo É o pistão Que fulano Guitarra Isso é fenomenal Para qualquer identidade artística Esse você já tem No decorrer do tempo Você tem mais duas etapas Que eu queria conversar com você Nessa meia hora final Primeiro essa que você acabou de falar Que é a empatia Com o veículo Televisão Poucos artistas Têm essa facilidade Essa naturalidade Fica natural Você é um cara natural Você parece que nasceu para a TV Se você não se sente Atuado E nem passa Uma arrogância Porque o veículo Televisão Te dá essa chance De você Conversar com alguém assim Nervoso E parece que você está Sendo arrogante Então você se encontrou ali Ô Matheus Assato Presta atenção Tem muito que aprender aqui hoje Comigo Vai Continua Então você 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 Conseguiu Esse tipo De relacionamento Com o veículo Televisão Isso Aí você vai Jô Soares Que você substituiu O Tomate Naquela banda Do Esquiavão Que você entrou Num certo momento Que o Faustão Resolve Afastar Uma banda Eterior E traz Um novo Núcleo Musical Tem o Pânico Tem o Pânico Que você Contempla no Pânico Também Então são Elementos Multishow Nós estamos falando De quatro caminhos Completamente opostos Do veículo Televisão E que você Transitou com muita Facilidade entre eles Isso Então Edu Assim Primeiro que a nossa A mídia Que hoje é espontânea O YouTube Hoje o guitarrista Qualquer músico Qualquer Qualquer atividade Que ela se faz Através da sua Própria mídia Que é o YouTube Eu acho muito legal isso As plataformas Estão aí Para serem exploradas Na minha época Obviamente a TV Era o auge De qualquer músico Em termos de propaganda A vitrine A televisão Era uma vitrine Muito grande Eu lembro que A primeira vez Que eu fui no Jô Fazer a canja do Jô A canja do Jô Eu sempre situo Lembro desse quadro Lembro desse quadro A canja do Jô O maestro Osmar Levava um convidado Que tocava ali No final do programa O Jô conversava um pouquinho E tinha um também Que ele fez Que você ficava O programa com ele Que era muito legal Ele ficava Durante o programa Ele trocava uma ideia Como se você era um cara Desenvolto Ele puxava mais o assunto Mas Edu, me lembra Impressionante No dia seguinte Você estava meio que famoso Era uma coisa impressionante O alcance que tinha Eu lembro que uma vez Eu fui A primeira vez Que eu fui no Faustão Como atração Com outro amigo meu Que era o Kleiber Que eu tinha uma dupla Foi um cara muito importante Na minha vida musical também Eu lembro que no dia seguinte A gente saiu do programa Que era ao vivo A gente saiu no Rio de Janeiro Que era gravado no Rio A gente foi numa churrascaria Comer Todo mundo conheceu a gente Isso porque a gente apareceu Cinco minutos Então a mídia realmente Era impressionante Era impressionante Só para situar todo mundo E como eu tocava diferente Eu tinha um negócio De ser diferente Era curioso Para qualquer indivíduo Eu sempre falo Eu faço workshop em restaurante O garçom vai perguntar Como é que esses negócios São duas guitarras É um negócio que não é comum Agora até pela internet Se popularizou um pouco mais Um pouco mais Mas ainda as pessoas estranham Quando vêm Querem ver A parte circense Do negócio Então E eu me aproveitei Muito disso também Por causa da TV Então qualquer lugar Que eu ia Eu fui no Amor e Junior Num programa que ele tinha Num quadro A atração era cantora Mas quando ele me viu Tocando com as três guitarras Ele quis me perguntar Como que eu fazia aquilo E eu já tinha manhã Eu adoro mostrar Acho que todo mundo Gosto de mostrar Eu tenho isso muito De mostrar Adoro Para minha mãe Primeira coisa Mãe olha o que eu fiz Olha o que eu fiz A gente gosta de mostrar É o propósito da arte É mostrar Compartilhar Hoje é muito mais fácil Mas eu queria mostrar Então eu saia falando Dando uma aula Do que eu fazia Isso aqui é um sintetizador E já traduzia Do jeito que ele entendesse Sempre era legal As pessoas gostavam Do jeito que eu falava Eu estava contando Outro dia Eu fui tocar Em um casamento De um cara Em um casamento E eu estava passando o som Uma série de músicas Usando sintetizador Com sons diversos E chegou um cara Do meu lado E falou Nossa que legal Como é que você faz Duas guitarras E eu comecei a explicar Como eu explicaria Para qualquer um Que eu goste de explicar Como eu falei Faço isso Faço aquilo Isso aqui Isso aqui E o cara Nossa eu estou Impressionado Não sabia nem que tinha isso Eu falei Então eu expliquei Para o cara E eu acho que ele estava Meio assim Mas você nesse casamento Tocando Eu percebi Que ele estava Meio assim Achando que era pouco Para mim Aquele casamento Eu falei Não Mas é super legal Porque eu conheci os noivos Trabalho É um trabalho É amigo Gente É o momento Mais importante Daquele casal E eu estou junto Exatamente Perfeito Eu falei Nossa Daí eu falei Eles me viram num lugar E sonharam com essa cena aqui Porque acho que o noivo Tocava alguma coisa E foi assim Para ele E eu estar na cerimônia dele Não era uma igreja Mas era um lugar bacana Para caramba E expliquei para o cara Expliquei Ele ficou conversando comigo Perguntou meu nome Não sei o que lá Pô quero te procurar Não sei o que lá Bom Era o padre Era o padre E eu não sabia E era um padre Aqueles padres mais modernos Eu não sei exatamente Sim Eu estou lá Esperando Quando eu vejo o padre Falei Nossa é o padre Aí o que é Ele começou a cerimônia assim O pessoal Fez algumas partes De praxa Ali falou Eu queria que vocês Reparassem No meu lado direito Ali tal Tá o Marcinho Eiras É um músico incrível Ele toca três guitarras E ele vai tocar na cerimônia E antes de começar Aqui a cerimônia Eu fiquei conversando com ele Pessoal É uma coisa incrível É uma coisa incrível que ele faz E ele vai Vocês vão ter o prazer De assistir uma cerimônia linda Eu fiquei com a cara De bobo Assim Sim Padre E ele me apresentou Foi avalizado Foi avalizado Pelo maestro do dia O maestro do dia Ali era o padre Mas foi uma coisa tão legal Porque todos viraram Assim Porque não era Os evangélicos Estão mais acostumados Com a música Regrando tudo ali deles Tanto que a maioria dos músicos Meus amigos Pô, aprendi na igreja Eu tocava na igreja Eu cantava Enfim Aí todos viraram Pra mim olhar E realmente Dividiram as atenções Quando o noivo Entrou e tudo que eu tocava Eles começavam a reparar E eu via aqueles Devagarzinho Um cutucão Olha Agora eu entendi E aquilo ali passaria batido Se ele não tivesse falado Realmente Porque eu tava num cantinho Meio escondido E a cerimônia Então virou mais uma atração Assim, né Eu acho Desculpe, desculpe Não, não virou mais uma atração Não, Marcinho Desculpe Virou É o teu cartão postal O que aconteceu Nesse casamento É o que acontece na sua vida A atenção que você dá Pra pessoa A resposta que você dá A pessoa O relacionamento Que você tem Com essa pessoa Independente de você Não sabia que o cara Poderia chegar no microfone E vender uma imagem Sua como artista Como aquela pessoa vendeu Engraçado que talvez Eu depois pensando Assim, com o padre A gente é todo Cheio de dedos Com personalidades Com o padre Será que eu falei Alguma besteira? Será que ele Qual a impressão Que ele teve? Mas eu não tinha ideia E eu digo assim Quando eu falei Do que eu faço Pra garçom Eu não tô sendo Não é no pejorativo Mas assim Realmente Qualquer lugar Que eu vou tocar Todo mundo Ah, tem um outro Exemplo bacana também Mas eu já sabia Eu fui pro Espírito Santo Até foi marcante Isso pra mim Aconteceram várias Eu falei de uma Mas eu lembrei de um monte Mas assim Eu tava No Espírito Santo Pra fazer um workshop Foi a tarde Passar o som Era um workshop Sozinho Pela Tajima Meu patrocinador Numa loja Na região Uma cidade Venda Nova Do Imigrante Eu fui algumas vezes lá Lock Music Ficou minha amiga Carla Dona da loja E é ótimo lugar E é longe pra caramba De Vitória Você pega o estradão Conheço bem Tô lá em Venda Nova Você sabe muito bem Fui em Venda Nova Tô passando o som A faxineira Estava lá olhando Quando eu saí Desci Ela falou assim Nossa Como você canta bem Ela não Nenhum momento Falou das minhas guitarras Nenhum momento Nossa Como você canta bonito Eu falei Muito obrigado Ela falou assim O que que vai acontecer aqui Não É um Eu falei Se eu falar workshop Essa palavra Ela não vai entender nada Então eu falei Olha Na verdade eu vou fazer Um evento Eu toco E as pessoas vão perguntar São estudantes Ela Nossa Meu que lindo A sua voz Não falou nada de guitarra Nada Pra ela pouco importava as guitarras Simplesmente o som que saiu Ela varrendo ali Eu falei Você gostaria de vir Ela Não Não posso Pode É gratuito Não precisa descrito Não Eu posso trazer minha filha Pode Trazer sua filha Isso pra mim Aí eu contei pra Carla Da loja Falei Carla Você não vai acreditar Ela sabia o nome da senhora Não lembro o nome dela Ah Ela é um barato Ela vai Ela não vai 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 levar A filha Foi tua filha Cara Isso pra mim foi a presença Mais ilustre da noite Porque Pra ela pouco importava O que tava acontecendo Mas quando ela viu De fato Que eu tava fazendo E participou Ela falou Caramba Aí ela foi fazer outros elogios Não sabia que você era do Faustão Isso causa aquela Nossa Do Faustão Já deve Já deve ter me visto Ou lembrou Então ela tava eufórica Porque ela me conheceu Neutramente Ela só gostou da minha voz Ela entendeu Que eu tocava diferente Que eu era conhecido Pra aquele meio Isso foi muito marcante Pra mim Isso já aconteceu Algumas vezes Mas foi muito marcante Porque Aí a Carla Ela tava Se sentindo Muito importante De estar ali Foi bem tratada Tratada com respeito Com carinho Como deve ser tratado Todo mundo Ela não fez pergunta Porque ela Ela ficou um pouco acanhada Mas assim Num determinado momento Eu falei o nome dela Apresentei Perguntei o nome da filha Ali Então ela se sentiu A mais prestigiada E aí eu Eu já tinha Já constatei isso Várias vezes Mas assim Pra ela Assim como eu entro Num lugar Como eu te falei Não tô querendo falar Que sou humilde Mas realmente Você fazer uma Fazer um panorama Do seu ambiente É muito importante Porque quando eu aceito Alguma coisa Né Eu tenho que esquecer Deixar de lado Minha história Porque eu tô Reconquistando Não adianta Eu falar Olha Beleza A cada dia Essa reconquista É diária Diária Agora Agora pouco Eu falei que Eu falei que você Tinha três etapas No meu olhar A etapa foi Você se localizar A segunda etapa Foi você se comunicar bem E ter uma empatia Com o veículo Televisão Porque ele é ingrato Pra uns E fácil Pra outros E a terceira É a junção Das duas Porque a partir do momento Que você começa A fazer workshop Começa a cair No segmento Que poucos Entraram Poucos Pro número de músicos Que nós temos no Brasil Poucos Poucos Têm uma relação Com as empresas De amplificador Pedais E cabos E guitarras Da forma Que você E mais uns Dez Tem Vocês sabem Representá-los Com respeito Com valor Você sabe Fazer bons contratos Você sabe Conversar com os empresários Os marqueteiros Isso tudo É um dom Que você foi Recolhendo ao tempo E Esses workshops Essas aulas Te ajudaram A criar um personagem Que aprendeu A usar humor A usar Resposta rápida A pensamentos Ligeiros E você cai Na terceira etapa Da sua vida profissional Que é o stand-up Isso é muito interessante Eu queria que você falasse Sobre esse ponto De você tratar Com humor E ganhando Logicamente Mais uma prateleira Na sua vida profissional Edu Antes eu vou falar Uma coisa muito rápida Olha Eu fiz inúmeras lives Neguei algumas Porque eu achava Que não fosse acrescentar Você é o melhor Entrevistador Que eu tenho De todas as minhas lives Incluindo todos Os meus amigos Estou falando sério Ou pode ser Porque você sabe Muito sobre o que eu fiz Traduz bem o que eu fiz Estou falando sério Traduz bem o que eu fiz Me deixa assim É muito fácil Porque eu estou Você está à frente Parabéns Obrigado Me surpreendeu muito Me surpreendeu muito Bom, enfim Edu, você falou bem No workshop exatamente Foi onde eu descobri Não vou dizer que a veia do humor Mas assim Onde eu poderia Mudar um pouco O rumo das minhas coisas Com o entretenimento Porque o pessoal da Tajima O Marcão da Tajima Que é o diretor da Tajima É um amigo pessoal E ele foi até assim Um cara que acompanha Muito essa evolução Não vou dizer evolução Mas esse processo De transição Que foi Que o meu workshop Assim, Edu Você vai lá E vem da nova Vai Eu vou uma vez Eu tenho um público O exemplo Que eu dei foi perfeito A faxineira Estava me assistindo O menino Que comprou um violão ontem E um cara que já toca Profissionalmente Já toca jazz Melhor que eu Sabe Eu não sei pra quem Que eu tô falando Mas eu sei que tem esse público Eu falo Putz Ali Se eu entrar Num papo Super avançado A faxineira vai boiar O cara que comprou Velão ontem vai boiar E o cara do jazz vai boiar E você E você não volta mais Em venda nova Não volto nunca mais Se eu agradar Sua faxineira E tocar a música Do Zezé de Camargo Ali Que eu sei onde encostar nela Eu Putz Eu vou desagradar Talvez o cara Então o ponto comum ali Era deixar todo mundo Participado Eu comecei a perceber isso E a comédia Ela cabe muito bem Nesses momentos Porque você consegue tirar Às vezes uma pergunta Rebuscada Eu conseguia contornar isso Com uma história engraçada E o cara fala Putz Cara adorei aquela outra história Todo mundo participava Eu já fiz vários workshops Com níveis diferentes Como eu falei Eu não sei pra quem eu tô falando Mas eu tento detectar Putz Esse cara já vi que toca Pela pergunta dele Putz Mas se eu ficar nesse assunto Esse cara vai ficar boiando Então eu me preparava muito Com isso Aí o que acontecia Me ligava o Marcão Meu Adoraram o cara em você de novo Muitas vezes eu ouvia assim O cara falar assim Um cara me falou Lá em Jaú Interior de São Paulo Cara Tô com um grande problema Quem que eu vou trazer depois Ele falava assim Quem que eu vou trazer agora O pessoal Amou Subiu o nível Subiu o nível É É O cara falava assim Porque o cara que toca Eu lembro muitas vezes também Assim Quando se é isso Tinha criança Moleque de 12 anos 11, 10 O pai levava Ou a mãe Levava com aquela cara toque Putz Eu vou ter que ficar com esse moleque aqui A mãe gostava mais que o moleque Isso aí Eu não sabia que era isso Se eu soubesse Eu tinha trazido Minha tia Que toca aquela música Então Então era no repertório Nas histórias Né Eu fui aprendendo a contar Desculpe Desculpe No visual Que você é um cara boa pinta Você se arruma bem Você tem um instrumento bonito Você tem uma Não Tudo é Faz parte do pacote Compadinho Eu sou um cara mal acabado Você é um cara bonito O que que eu posso fazer com isso? Eu ouvi uma hoje Que eu tenho que contar pra você Cara Putz Eu juro Foi hoje Eu vou contar já Eu fui Eu tô aqui na Praia Grande Eu tô fazendo uns violões De decorar Até pra ilustrar Vou te mostrar aqui Sem nenhuma pretensão De vender nada Só pra mostrar Eu tenho feito esses violões Mas você Você lutei Você lutei Não Mas isso aqui é um scrap É um violão Ah tá Eu tô vendo Tá Aí você fez uma decoração Agora que eu tô vendo Bacana Ele acende Ele acende e tudo Aí Edu Você falou de boa pinta Né Vou te contar uma história Agora À tarde Eu acabei de contar Pro amigo meu Rafael Paris Que tava aqui em casa Agora Eu fui na Praia Grande Comprar Um LED Que eu ponho em volta Numa lojinha Né E eu fui semana passada Nessa loja E o pessoal De uma loja Que é a Fênix Pra quem dá pra ver Ele me levou Quando eu saí Aí o cara me contou Hoje Esse cara não era Dudos Faustão A mulher perguntou O cara falou Era Ele namorava uma bailarina Aí o cara Isso Putz Tá acabado ele Cara Eles me contaram Isso agora Não conta pra ele Não conta pra ele Eu juro Edu Eu juro Você falar Ai que hora Como ele tá E eu não sabia Eu fui na loja Eu conversei com a mulher Agora Se eu soubesse Eu teria brincado Muito com ela Olha Eu tô meio acabado Mas ainda toco bem Ainda dou um caldo Eu tô acabado Mas não dou um caldo Bom Enfim Edu E aí Eu acho que o pacote Realmente é legal Saber falar Saber falar Língua de todo mundo Você falou Outro dia numa live A gente entrou num papo Com tudo Até falei pros alunos Relacionamento é muito importante Muito Tudo isso que eu fiz Os relacionamentos São muito importantes Eu lembro muito bem Quando eu saí do Faustão E entrei no Jô Depois de uns anos Como eu fui bem recebido Pela mesma galera Cara Eu vou ser aqui de volta Então Porque eu tinha um bom relacionamento Paralelo A tudo que acontecia Com os próprios apresentadores Outro dia o Jô O Fabinho Que trabalha com ele Me ligou Meu Olha quem tá aqui do lado Marcinho Beijo Eu falei Puto Jô me mandando um beijo Quando que eu sonhei com isso Sabe Então Isso tudo é relacionamento Enfim Tô tentando falar melhor que você Porque tá difícil Você já traduz tudo Perfeito E a comédia Pra gente Só concluir Se não ficar inconcluso A comédia veio desses workshops De fato Porque eu tinha Eu comecei a fazer textos Porque O cara que eu vi História do Faustão Que eu vi História do Cita Eu comecei a criar Contar as histórias E perceber os Pants da graça Pô Os caras riram aqui Riram aqui E eu de fato Não conhecia A modalidade stand-up Formalmente Eu já tinha visto Os José de Vasconcelos O pessoal da minha Sim Mas mais em Esquetes Não exatamente Em stand-up Quando eu já tinha um monte De textos Cada vez que eu contava De novo a história Ela aparecia Eu tive um erro Muito grande Porque às vezes eu forçava As histórias a aparecerem O cara me perguntava Um negócio E eu continuava Pra contar aquela história E não tinha um resultado Tão bom Como eu queria Da outra vez Pô, por que não riram Tanto do trânsito Porque não tinha sido espontâneo Eu comecei a aprender Porque eu poderia ter Um monte de histórias E sempre Eu comecei a incrementar Essas histórias E viraram textos É que nem se contar Uma piada uma vez Dez vezes Você tá contando Ela muito bem Putz, se eu falar Isso aqui Desse jeito Aqui Eles vão rir aqui Se eu terminar assim Eles vão rir aqui Então foi isso Eu comecei a aprender A contar esses textos Pra resumir Um dia Eu fui tocar Num lugar em São Paulo O Blicker Hoje não tem mais Uma casa muito importante Inclusive eles fizeram Send-up muitos anos E no meio de um show meu Eu contei umas histórias dessa E foi um sucesso Pro público Quebrou aquele gelo Do público E, né Eu já tinha uma boa fama De conduzir bem Assim, Cicerone De, né Tá na frente Sempre fazia piada Eu lembro uma vez Que eu fiz Eu apresentava O cara que tocava comigo Era o Paulinho Lima Ele cantava muito bem Assim, era assim Destoável Eu tinha que cantar Depois dele Aí eu brincava assim Ó, esse cara canta bem Mas eu toco três guitarras Então, aí o pessoal Já ria disso Então, o meu pseudo Terceiro do personagem É em cima disso É um cara que se diz foda Muito bom E que tem que provar isso Pra galera Tocando, né Do começo ao fim Eu faço uma crescente No meu show Pra provar que eu sou muito foda É isso Meu show é isso E o mote que eu quero deixar Assim, o incentivo É quase que um Quase que um negócio Meio motivacional É pra galera ser foda Sabe Pra todo mundo ser bom Que Que eu me inspiro Nos caras foda Como é esse cantor Como é o cara Do tênis Como é o surfista tal Eu falo Que todo mundo Do segmento Tem um cara foda E eu quero ser esse cara Eu quero que vocês Sejam foda Do que vocês fazem Esse é o mote E eu faço um jeito Provocativo Provoco mesmo Assim, né De sempre falar Que eu sou muito bom Vocês não E enfim É um jeito engraçado Que eu achei E me orgulho De ter feito show Com todo mundo Que tá aí na comédia Quase todos aí Que são os tops Hoje eu já fiz show junto E aos poucos Você foi abrindo Corredores profissionais Importantes Pra um cara sobreviver Porque no nosso mercado Artístico brasileiro Um período Não é o período Do guitarrista E no período Acabaram A possibilidade De workshop E mais Você pode Cair no humor Que você se segura Eu tô falando De dinheiro Sobrevivência Você tem contas a pagar Eu tô falando De trabalho As pessoas acham Que o artista É porra louca E que não tem Luz, gás, telefone Mulher chata Filho chorando Carro botando gasolina O ano que eu comecei A fazer Que a pessoa começou Me descobri Porque do mesmo jeito Que eu entrei na guitarra Com a técnica diferente No humor foi muito parecido Porque o que acontecia No humor acontece ainda O cara usa o violão De muleta Tem um violãozinho Que ele faz uma versão Eu entrei oposto Eu entrei tocando bem E E diz assim Provocando a galera Assim ó E aí realmente Quando a galera via Caramba O que é isso E a dúvida acontecia Será que ele tá enganando Ou ele toca mesmo bem Sabe Inclusive até no Faustão Eu abro meu show Tem uma abertura que eu faço Que é assim Eu falo Eu faço um soberbo Então eu falo assim E a gente foi mandado embora Do Faustão Então eu trabalho com esses elementos Eu trago pra mim Eu falo assim Bom, eu entrei no Faustão Porque eu quis Eu falo assim Porque eu toco 13 e tal Eu sou muito bom E aí quando eu saí Ele já ia mandar a banda embora Não que eu saí Porque ele mandou Eu já ia sair Aí ele mandou a banda embora Aí eu entrei no jogo Porque eu quis Coincidência O Tomate saiu Porque ele ficou doente Aí eu entrei Não pra substituir Porque eu já entrei Porque eu quis Quando eu resolvi sair Ele voltou Ele melhorou Ele voltou Mas eu já ia sair Então eu fico com essa soberba E aí eu brinco Eu falo assim Pô, o Jô fala Pra que banda Você faz isso Aí eu toco a música do Jô Eu vou Eu vou Ilustrando as minhas histórias Com a música Aí cala a boca das pessoas Porque eles falam Que cara folgado Uma toca bem Desgraçado Sabe Então Essa é a provocação Caramba Depois, lógico O bom ouvinte sabe Que eu tô provocando E que é tudo uma brincadeira Mas que agusta E depois eu faço Um 360 Nas coisas que são Nos mitos Nos falsos mitos Então no pop Eu desmitifico o pop O DJ Os ruins Eu mostro Como é que é possível Fazer isso E eles se identificam Caramba, é verdade É isso que eles fazem E eu tô fazendo ao vivo Eu sou bom Eles não Sabe, eu fico brincando Mas obviamente Que a ideia é essa Daís Você mexer Nessas feridinhas Da música Sabe Eu acho que Tem um ponto A gente tá falando Dos três pontos Mas tem um ponto Que vai Do momento Em que você Começa a ter Lá com a sua tia A obrigação De lavar as mãos Pra tocar piano Olha que loucura isso Olha que disciplina Essa porra Você vai tocar No meu piano No meu sobrinho Sobrinho, hein Então vai ali Lava as mãos Vem aqui Abre o piano Com calma Pega o feltro Enrola Bota atrás Pra não arranhar O piano da tia Isso Isso, cara Simbolicamente No meu olhar É toda a tua base Como humano Porque isso é Disciplina Isso representa Que você não vai furar Representa que você Vai se dedicar Representa que você Vai ensaiar Representa que você Vai chegar na hora certa Que você vai levar O instrumento E não só o violão Representa que você Vai ser o máximo possível Dedicado ao que você Esse dom que você Recebeu de Deus Porque esse papo Não é furado O homem lá em cima Falou Você vai tocar Nessa família toda Você vai continuar Seguindo essa saga Isso aí Então isso tudo Tudo tá no teu Tá no teu DNA, cara Mas tem um ponto Fundamental Que amarra Os três corredores Que a gente falou aqui Bom gosto Obrigado, Nuno Obrigado Bom gosto, cara Porque você pode Fazer isso tudo Sem a preocupação De ser didático E também De ser professoral Porque você tem A obrigação De ser professoral A partir do momento Que você encontra Um estilo E esse estilo Me impressiona Você não pode Me decepcionar Como artista Você tem que Me surpreender A cada vez Que eu te encontrar Em algum lugar Na televisão No som do rádio No workshop Você tem que Me surpreender, cara Se você não Se dedica Se você não Se entrega Quem faz mais Sempre sai na frente Acho que no Faustão Ali Estou falando do Faustão Vou dar como exemplo Eu acho que ali O tocar era importante Mas o falar bem Era importante Como você falou Eu acho que Eu detectei isso Muito rápido É claro que o Ski Avon Ele tem um mérito Muito grande Que ele orientou A gente Olha, cara Presta atenção Vocês tem três Olinhos para a atenção No programa Depois você pode fazer O que vocês quiserem Se matem Mas a que foca No programa Era um cara Muito ligado Quando eu percebi Como é que eu poderia aparecer Falei, tocando Eu não vou aparecer muito Mas se eu falar Uma coisa engraçada Na hora que ele Sabe, que eu tivesse a manha E era muito nervoso Porque ele estava quente Ele te pega Ele queima a roupa E você dá uma resposta Na hora que ele entenda Então no jogo Foi a mesma coisa Número um É tocar legal Me dar bem com a banda Fazer o máximo Para a gente se dar bem E com o restante do programa Para tudo conspirar ali Mas o principal ali Os caras vão falar Pô, é Domingão do Faustão Não do Marcião Cuidado O dia que for no Marcião Você vai de cueca O dia que for seu Mas agora O Domingão é dele ainda Ele que manda Então vamos obedecer Então isso daí É uma coisa muito interessante Quando eu vou no barzinho Eu não sou o show A não ser que eu seja o show Aí é diferente Não Os protagonistas são A comida O ambiente O garçom O chefe A música Então eu tenho que me A engrenagem tem que funcionar Se eu vou fazer um show Eu sou o show Mas eu tenho que também Fazer funcionar tudo Bom Vamos fazer um repertório Que agrade De eles Enfim A vida é uma engrenagem A gente faz parte De uma engrenagem Na sua casa E por isso que você falou Da minha tia Por isso que eu conto A história começando por isso Eu tinha que pegar o piano Abrir com delicadeza Lavar a mão Para não sujar Lógico Eu levo isso para a minha vida Enfim Até hoje é assim É o respeito Ao que você faz Nós temos muitos amigos Músicos Geniais Mas Talvez faltem neles Em alguns deles O respeito Pelo que ele faz Exato O respeito dele Com ele mesmo Porque se você se respeita Você transfere isso Para a arte E consequentemente Atinge as pessoas Com mais facilidade É E mostrei Estão olhando muitos outros Também sabe Edu Olham demais os outros Comparando Desmerecendo Eu sempre falo Faz o seu Faz o seu Vai Segue Sabe aquele negócio Do cavalo ali Vai Segue Claro que Eu acho que tem que se inspirar E pegar o que o outro tem de bom Estava o Matheus Assato Aqui na live A gente até brinquei com ele Essa galera Está empurrando a gente E eu olho com Cara Que legal A minha geração é outra Eles têm que empurrar E me inspiram Falo Puta que legal Preciso fazer Não Preciso fazer Pelo amor de Deus Não Preciso fazer Que legal Tem demais gente fazendo E eu tenho certeza Que muitos deles Olharam a gente Fazendo antes Nas nossas mídias Na televisão Não sei aonde Eu escuto isso até hoje Você quando ouviu Stanley Jordan A primeira vez Ouviu Você ficou doido Quantos Quantos caras Você enlouqueceu Quando eles viram você Tocando dessa forma É o fenômeno Dominó Meu amigo Gerações vão aprendendo Com outros Tenho certeza Que muitos desses Não sabem nem Quem é Stanley Jordan Mas sabem quem é Marcinho Eiras E desculpe Eu até brinco Que sorte Eu falo por um lado Se as pessoas não conhecerem Mas eu sempre faço questão De falar E citar E explicar Porque eu odeio Falsos méritos Mas de fato Foi o cara Que eu vi E falei Eu quero ser isso daí Obviamente É que Eu não vou Não sou meio contra Falar a personalidade Não Na verdade A minha vida musical Me levou pra um caminho Diferente da dele E não tinha como Não ser diferente E aí Eu fui descobrindo Um jeito de ser Diferente Mas a técnica foi ele E o mérito Nesse sentido É dele ter me mostrado isso E ele disse Que foi um outro cara Que mostrou pra ele Em algum momento Na rua Ele conta uma história Acabou É isso É perfeito o que você falou A gente vai andando Deixa eu fazer o meu Eu não posso parar Não Deixa eu tocar menos Ou deixa eu inventar menos Porque eu quero respeitar alguém Não, cara A gente consegue Eu não tô se respeitando de ninguém Eu quero agradar a galera Que tá aí se inspirando Com o que eu tô fazendo Né Tem aqui o Marcinho Nós estamos na reta final Estamos na reta final Temos um minuto Beleza Edu, você foi O melhor entrevistador Que eu tive Em toda a minha Poderia Em toda a minha vida De entrevistas Muito obrigado Meu amigo E você é um dos guitarristas Mais espetaculares Que esse país tem Obrigado E a gente tem que Parar com essa síndrome De cachorro vira lata Que o brasileiro tem E pegar figuras Como você E falar assim Cara Você é foda Obrigado Edu Foi um prazer Começar contigo Obrigado a todos Que ficaram na live Meus alunos Muita paz Só avisando aos amigos Que amanhã Nós temos Chico Teixeira E depois de amanhã Vanderleia Por favor Assista a gente Uma live por dia Durante a pandemia Seis da tarde Maravilhoso Beijo Edu Foi um prazer Um beijo meu cumpadre Um beijo em casa